A redução média de 20% na tarifa de energia elétrica começa a valer a partir de fevereiro. E a indústria e os consumidores já estão fazendo as contas para saber o que vão economizar na conta de luz. No micro-ondas para aquecer o leite, no liquidificador para fazer a vitamina. A energia elétrica é a aliada de todas as horas. Maria Denise que o diga, casada e com uma filha já adulta, ela gasta em média 105 reais por mês em conta de luz. Com a redução na tarifa, fez as contas e viu que vai economizar 17 reais por mês. Segundo ela, vai dar para cuidar melhor do jardim. Afinal, o cortador de grama consome muita energia. É um dinheiro bom, né? Porque tudo que vem de bom para a economia, para a gente é bom. Eu posso usar em outras coisas, né? Os consumidores residenciais não foram os únicos beneficiados com a redução na tarifa da conta de luz. O desconto vale também para as indústrias, como esta fábrica de móveis, que gasta cerca de 5 mil reais por ano em energia elétrica. As máquinas de corte e de acabamento ficam ligadas em média 8 horas por dia, sem contar os equipamentos de informática. A redução da tarifa para o setor industrial poderá chegar a 28%. Para o administrador da fábrica, com a redução da tarifa de energia, o desconto para o cliente poderá ser maior. Essa redução pode vir a acarretar um desconto melhor, um prazo até especial para o cliente. Tudo que reduz custos para a empresa pode vir a acarretar um preço mais baixo para o cliente, na questão dos móveis. Os nossos produtos tenderão a se tornar mais baratos, mais acessíveis. E não só para o consumidor interno, para o consumidor brasileiro, mas se tornarão mais competitivos em relação aos nossos concorrentes externos.